Não dá comida a canário, essa é uma expressão antiga, né? É um ditado que está relacionado à beleza. E muitas vezes, cabe muito bem nas relações pessoais. Mas vamos combinar que a capa dá assim, beleza aos produtos. Por exemplo, você recebe um presente, aí ele está num saco plástico, todo desembalado, é até bonito, mas não enche os seus olhos. Mesma coisa é uma comida. Ela pode estar saborosa, mas se a apresentação não vem bonita, sabe o que a gente diz que come primeiro com os olhos? A embalagem pode ser o diferencial que o seu produto está precisando. Então, presta atenção nas dicas dessa empreendedora que sacou isso. Isabela trabalha com joias há três anos e decidiu inovar nos negócios, preparando embalagens atrativas e com um jeitinho todo especial para cativar os clientes. Como consumidora, quando eu compro algo, eu quero receber aquele produto e quero sentir a atenção que a pessoa passou através daquele produto para mim. Então, eu sempre tive esse pensamento desde o início, de que todo produto que fosse comprado, ele seria um presente. Um presente para você mesmo, um presente para outra pessoa. Então, eu decidi que eu iria montar esse tipo de embalagem para que ficasse agradável, para que a cliente retornasse para mim por conta daquele carinho que eu coloco mesmo em todos os meus produtos. O investimento de cerca de 500 reais nos materiais para produzir trouxe um retorno financeiro significativo para ela. Antes, o método funcionava assim. Se a peça na fabricante custasse 50 reais, ela repassava o valor para o cliente com apenas 20% a mais e acabava tendo prejuízo. Depois da dedicação com as embalagens e com a maior qualidade no trabalho, ela viu a possibilidade de aumentar o custo em 40%. Com isso, o lucro de Isabela aumentou 20%. Eu faço hoje a divisão dos valores, incluindo tudo aquilo que eu gasto. E hoje eu consigo enxergar que vale sim esse valor, porque a gente acaba desvalorizando mesmo o nosso produto e vendendo num preço abaixo para querer vender mais, mas acaba perdendo. Jardine também decidiu investir no diferencial. Ela trabalha com variedades, canecas, lápis, quadros, tudo personalizado. Cuidadosa e criativa, as embalagens dela vêm até com um cheirinho especial. Personalização das sacolas, de fitinhas, de tags. O Gildino, que é o nosso mascote da loja, que é o queridinho do povo da loja. E a estratégia da Jardine foi investir entre mil e mil e quinhentos reais em embalagens que duram cerca de dois a três meses. E isso trouxe um aumento na renda de 80%. Além disso, a sustentabilidade é parte fundamental nas embalagens dela. Eu busco sempre pegar aquele lado mais sustentável da coisa. Tirar menos o plástico, usar mais o papel. Ok, vimos aí que a embalagem é um diferencial. Mas como torná-la principalmente viável para o negócio, no termo valor, e também um diferencial competitivo? A gente...